Olá, amigos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power Ranking aqui do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos comigo passar sobre os 32 times e falar como que tá a situação de cada um deles. Antes de mais nada, dá o seu likezinho, se inscreve aqui e vire membro do canal que tem muito conteúdo pra membro também, certo? Vamos lá! Começando com o número 32, um novo número 32, tá? Tá? Jacksonville Jaguars, seja bem-vindo. 0-4 para Jacksonville Jaguars. Talvez possa ser um pouco puxado demais com Jacksonville Jaguars, mas a situação tá complicada. Até conseguiu criar uma competitividade ali contra o Houston Texans, mas a verdade é que esse foi ainda o melhor jogo e perdeu do mesmo jeito. Então, Jacksonville Jaguars precisa melhorar muito ainda. É um time que o Trevor Lawrence não tá jogando bem, a defesa tem seus problemas. Enfim, muitos problemas em Jacksonville Jaguars. Então, 32º time, o último time do nosso Power Ranking. Um penúltimo, nós temos o Miami Dolphins. O Miami Dolphins sentiu a Tango Valoa. É um terror de se ver jogar. Meu Deus, que castigo que foi assistir esse jogo no Monday Night. Ainda bem que tinha um outro jogo lá, um horário simultâneo, que deu pra evitar um pouco de ver uma parte desse jogo, pelo menos. Porque realmente tava duro de assistir esse Miami Dolphins. E já tentaram o Tyler Huntler, já tentaram o Skylar Thompson e é tudo muito ruim ali. Ninguém se salvou, ofensivamente falando, nessa semana. A situação é grave. Nem o Terry McHill jogou bem, sofrendo fumble e deixando por isso mesmo, não correndo atrás da bola. Tá difícil, tá? Tá difícil. Muitos legal shifts, muitas faltas. Não tá legal, não. Em trigésimo, nós temos New England Patriots. New England Patriots tem uma linha ofensiva que, olha, é duro de se assistir. E os Patriots, que nesse momento, eles têm uma estratégia ofensiva, que é vamos correr com a bola. Só que nas últimas duas semanas, eles não conseguiram correr com a bola. E aí, o que eles fizeram? Exatamente isso. Absolutamente nada. Continuou sendo um jogo completamente inexistente do ataque dos Patriots. Drake May, eu te entendo. Pode ficar no banco mesmo. Não tem problema nenhum com você ficar no banco esse ano. Porque essa linha ofensiva não dá, não dá. Em vigésimo nono, nós temos o Tennessee Titans. Tennessee Titans que ganhou do Miami Dolphins neste domingo. Mas ganhou sem o seu quarterback titular, que parece ser uma notícia boa. Porque o reserva jogou melhor. E o reserva é o Mason Rudolph. Então, quando você fala, nossa, o Mason Rudolph deu uma cara pra esse ataque. Complicado, complicado. Mas é isso. Tennessee Titans, parabéns pela primeira vitória. Mas ainda assim, não dá pra confiar em nada nesse time. Ofensivamente falando, é um terror, tá? Em vigésimo oitavo, nós temos o Carolina Panthers. Ó, Carolina Panthers que estava em último no nosso primeiro Power Rankings. Subiu algumas posições aí, né? Porque, pelo mesmo motivo dos Titans, trocou o seu quarterback titular. O reserva era bem melhor. E aí, conseguiu achar uma vitóriazinha ali. E conseguiu competir contra o Cincinnati Bengals. Um passo de cada vez. Não precisa de vitória. Um passo de cada vez. Tá tudo bem. Em vigésimo sétimo, nós temos o New York Giants. Ou melhor, New York Malik Neighbors Football Club. Por que isso? É Malik Neighbors Football Club. É isso que tem no ataque. Até passou a bola ali pro Andale Robinson. Mas, quando passa a bola pro Andale Robinson, ele ganha cinco jardas. Então, não ajuda tanto assim. E o Malik Neighbors tem tudo pra ser uma estrela. Pelo menos um ponto de esperança pro torcedor dos Giants. Mas, nesse momento, é só o que tá tendo mesmo. Em vigésimo sexto, nós temos o nosso glorioso Los Angeles Rams, hein? Com muitas lesões. Uma linha ofensiva completamente depletada. Sem Cooper Cup. Sem Pucanacua. Conseguiu ganhar ainda na semana passada dos Niners. Perdeu essa semana. E aquela semana lá dos Niners, eu acho que tem que agradecer. Porque era pra estar 0-4, tá? Era pra estar 0-4. Mas, é isso. Não é pior, porque ainda tem um grande treinador, que é o Shank McVay. Mas, as lesões atrapalharam muito. E esse time não passa muita confiança, não. Passa nenhuma confiança, na verdade. Em vigésimo quinto, nós temos o Cleveland Browns. Que, pra mim, tinha tudo pra ser uma grande defesa. Uma defesa top 5. E aí, essa defesa não tá jogando a nível top 5. Não tá jogando a nível top 10. Não tá jogando a nível top 15. E aí, quando você tem um ataque que também, se chegar no top 15, agradece aos céus. Fica uma situação, uma combinação bem complicada. Sem esperanças para o nosso Cleveland Browns. E isso vai durar um tempo. Porque ano que vem vai ter que deixar o DeSean Watson no seu elenco também, tá? Em vigésimo quarto, nós temos o Las Vegas Raiders. Os Raiders que, sem Max Crosby, sem Davante Adams, que inclusive pediu pra ser trocado, conseguiu o Cleveland Browns. Então, parabéns aos Raiders por vencer os Browns e ficar na frente aqui no Power Ranking. Mas esse é um time que vai brigar por top 10 de draft. E em vigésimo terceiro, nós temos o Denver Broncos. Denver Broncos de Bo'Nix. Bo'Nix não tem jogado muito bem, né? Não tem jogado nada bem, pra falar a verdade. A defesa tem jogado um belo futebol americano. Conseguiu carregar duas vitórias. Duas vitórias? Pelo menos uma, né? Pelo menos uma vitória que conseguiu carregar nesse final de semana. Então, essa defesa vai conseguir ganhar dos times horrorosos, pelo menos. O ataque talvez faça com que não ganhe dos times medianos. Em vigésimo segundo, nós temos o Arizona Cardinals. Que até empolgou na primeira semana. Nossa, esse Arizona Cardinals, como a gente subestimou o Arizona Cardinals. Na verdade é que a gente não tinha subestimado nada. O Arizona Cardinals é isso aí mesmo. É um time que essa defesa é muito problemática. Essa linha defensiva é muito ruim. Já sofreu algumas lesões com a linha defensiva, que já era um problema. E, obviamente, se torna ainda maior. Então, é um time bem de final de tabela mesmo. 22, acho que tá bem pago para o Arizona Cardinals. Em vigésimo primeiro, nós temos o Super Bears. Chicago Bears. Caiu bastante lá no primeiro ranking que eu fiz. Eu acho que ele tava quase num top 10 ou um top 12. Na verdade, é que esse ataque ainda não engrenou. O Clebo Williams ainda não mostrou a que veio. A defesa é até muito boa. Mas o ataque não tem sido o suficiente. Então, não passa muita confiança. E não passa ameaça para os seus adversários. Acho que tem tempo ainda de se encontrar. Mas, nesse momento, não dá para ficar contando com o ovo da galinha. Porque não mostrou muita coisa ainda. O Clebo Williams e o ataque do Chicago Bears. Em vigésimo, nós temos o Indianapolis Colts. Os Colts que machucaram mais uma vez. O Anthony Richardson machucou. E entrou o Joe Flacco. É um time. É um time. O Indianapolis Colts, tá? Certamente é um dos times da NFL. Em décimo nono, nós temos o New York Jets. Os Jets que sofreram contra os Broncos nesse final de semana. Até tem uma boa defesa. Um ataque que ainda não engrenou. O Aaron Rodgers até está jogando bem. E isso é o que me preocupa mais. Rodgers jogando bem. O resto do time não está acompanhando. Falta o quê? O Bruce Hall não está jogando muita bola. O Garrett Wilson ficou no bolso do Patrick Surtain. Os outros jogadores precisam jogar mais bola, né? Será que um Devante Adams chega aí e dá uma mudada nesse ambiente, nesse patamar? Seria uma boa. Em décimo oitavo, nós temos o Los Angeles Chargers. Com uma defesa muito forte. Com uma defesa que é bem certinha. O Harbaugh conseguiu já dar uma consertada nessa defesa. Mas o ataque também não tem engrenado muita coisa. O Justin Herbert está na hora da gente começar a falar sobre o Justin Herbert. Que não joga tanta bola assim há um tempo. E é isso. Mais uma derrota. Jogou de igual para igual. Perdeu, como sempre, o nosso Los Angeles Chargers. Em décimo sétimo, nós temos o Cincinnati Bengals. Que já deu um salto aí. Uma vitória. Já levou ali para décimo sétimo. Porque a gente tem uma expectativa com esse time. Uma expectativa especialmente com o ataque. A defesa, eu acho que não vai aparecer muito para a temporada. Esse miolo de linha defensiva é muito ruim. Os edge rushers não tem jogado ao nível que eles podem. Nem o Trent Hendrickson, nem o Sam Herbert. E é uma defesa meio porosa. Esse ataque pode até ser que leve para uma disputa aí. Para pegar playoffs. Mas cá entre nós, não confio muito nesse Cincinnati Bengals não. Especialmente pelo seu head coach. Em décimo sexto, nós temos o New Orleans Saints. Os Saints que começaram voando. Uma apontada lá para o Shell. E aí duas semanas depois, já está na terra novamente. Porque esse New Orleans Saints não é aquele New Orleans Saints das duas primeiras semanas. É um time médio. Esse time do Saints. É um time... É um time Saints dos últimos anos. É um time Saints. Que faz de tudo para ser muito bom e não consegue. Cris Olava é muito bom jogador. Mas... Quando um time sente falta do Taysom Hill... É que eu tenho a notícia para você. Você precisa de mais playmakers. Precisa de mais jogadores no seu elenco. Ainda ali em ofensiva sofrendo com algumas lesões. Então, realmente... Sem confiança no New Orleans Saints. Depois dessas duas últimas semanas. Em décimo quinto e agora o torcedor me mata... Dallas Cowboys. Oi, o Dallas Cowboys em décimo quinto lugar. Ganhou na semana, Felipe. Por que que ele não subiu... É que eu não fiz na semana passada, né? Tinha até... Caído bastante. Subiu alguma coisa. Mas ganhou do New York Giants, né? Ganhou da fase bônus. De uma forma que não me convenceu tanto. Então, esse time dos Cowboys... Tem os dois pezinhos atrás com eles ainda, tá? Precisa me mostrar mais. Mostrar em jogos maiores. Para subir aqui no meu Power Rank. Em décimo quarto, eu tenho o Pittsburgh Steelers. O torcedor também vai ficar bravo. Pô, como que tá 3-1 e você tá me colocando o Pittsburgh Steelers aqui? É... Então, né? A gente sabe que o Pittsburgh Steelers tem uma baita defesa. Eu acho que até a defesa deu uma entregadinha nesse final de semana. Justin Herbert... Justin Herbert... Justin Fields jogou mal o primeiro tempo, mas... Tentou salvar ali no segundo. E aí, quando dava pra salvar, não conseguiu salvar, né? Então, uma partida meio Dak Prescott do Justin Fields. E aí, eu não tenho essa grande confiança. Enquanto essa defesa não for a grande defesa de ganhar jogos. Acho que esse ataque vai ficar... Vai ficar emperrado. Justin Fields tem até jogado bem. Jogado talvez a melhor... Melhorando da carreira dele. Mas, ainda assim, falta um negocinho a mais, né? E décimo quarto pro Steelers não tá tão ruim, vai. Tranquilo, décimo quarto tá tudo bem. Em décimo terceiro, nós temos o Philadelphia Eagles. Eu fiz a transmissão desse jogo contra os Bucks. Me pareceu o mesmo Philadelphia Eagles que perdeu pros Bucks. No Wild Card, no Wild Card, nos playoffs. É um time que erra muito o tackle. É um time que não consegue encontrar soluções simples. E o Jalen Hurts tem jogado muito mal, tá? Tem jogado muito mal. Talvez seja o pior começo de temporada do Jalen Hurts. Talvez não. É o pior começo de temporada da carreira do Hurts. Talento pra processar, tomando um sex que ele tem que tomar conta. Ele tem que tomar a decisão mais rápida. Ele tem que ajustar a proteção da linha ofensiva. Ele tem que fazer a hot read quando tiver um sexto jogador vindo. Ele tem que soltar essa bola rápido. Então, problemas para a Jalen Hurts. E a Philadelphia Eagles, a defesa, jogou muito bem na semana 3. Na semana 4, ficou devendo bastante. Em décimo segundo, nós temos o Seattle Seahawks. Defesa não conseguiu um mínimo, né? Pra parar o Jared Goff. No Monday Night, tomou um atropelo gigantesco essa defesa. 18 passos tentados, 18 passos completos do Jared Goff. O Dino Smith até jogou muito bem. Então, é um ponto positivo pra isso. Ainda tenho a expectativa que o McDonald vai conseguir corrigir esses problemas da defesa. Mas é isso. Quando o seu adversário não coloca uma bola no chão o jogo inteiro, alguma coisa tem que mexer. E não é um time que pode estar muito alto num power ranking. Mesmo com 3-1. Acho que tem alguns problemas ali nesse Seattle Seahawks. Que precisam ser ajustados rapidamente. Pegou um grande time agora, né? Acho que é o primeiro grande time que os Seahawks pegam. E sofreram bastante com o Detroit Lions. Em décimo primeiro, nós temos o Green Bay Packers. O Jordan Love, que teve uma partida de Brett Favre ali. Com muitos touchdowns, mas também muitas interceptações. Eu acho que ele ainda estava se sentindo incomodado com o joelho. No final do jogo, deu uma melhorada. Acho que deu uma aquecida ali. Mas mesmo assim, é um time que precisa melhorar a sua posição de linebacker. Ainda é um problema. Investiram nisso no draft, na free agents. Mas esses jogadores ainda não entraram para serem os titulares. Então tem essa expectativa de melhora. Porque tem outros jogadores esperando ali. E a gente precisa ver o Jordan Love jogando no alto patamar. Que a gente viu no final da temporada passada. Até agora, ainda não. Mas eu tenho muita expectativa positiva para o Green Bay Packers. Em décimo lugar, nós temos o Atlanta Falcons. Conseguiu ganhar um jogo de divisão importantíssimo. Conseguiu competir há uma semana ali contra o Kansas City Chiefs. Era até para ter vencido esse jogo. Então o Atlanta Falcons, aos poucos, vai entrando no prumo. Aquela primeira semana deu uma assustada. Mas eu acho que, aos poucos, vai entrando no prumo. E vai sendo o Atlanta Falcons que, pelo menos eu, esperava que fosse. Então, 10 para o Atlanta Falcons. Em nono, nós temos o Tampa Bay Bacaneers. Baker Mayfield jogou muito bem mais uma vez. Mas jogou três jogos muito bons. E um jogo abaixo da média. Então, acho que ainda o saldo é bastante positivo para o Baker e para os Bucks. Defesa joga muito bem. Vita Vé é um jogadoraço. O Lavonte David jogando bem. Então, tem pontos positivos nesse time do Tampa Bay Bacaneers. Que ganhou a divisão no ano passado. E também é um time que vai disputar forte até o final. Às vezes a gente ficava falando só de Atlanta Falcons. Atlanta Falcons e esquecia dos Bucks. Os Bucks, nesse momento, me parecem estar um passinho à frente. Coisa que pode mudar para uma semana. Mas, nesse momento, ainda sinto mais confiança no Tampa Bay Bacaneers. Em oitavo, o time que mais disparou aqui no Power Ranking é o Washington Commanders. Para mim, até agora, é o melhor time da NFC East. E isso é impensável para mim há quatro semanas atrás. Há duas semanas atrás, eu já ia dar um sorrisinho de canto de boca achando que você estava maluco. E é verdade. O Jaden Daniel jogando muita bola. Essa defesa tem jogado muito bem. O Frank Luvo. Então, são pontos muito positivos dos Commanders. Os jogadores que pegaram na Free Agents têm dado certo. A maioria deles. Então, é um ponto que agrada bastante o torcedor. E é um time gostoso de assistir agora. Essas últimas duas semanas foi muito divertido de assistir Washington Commanders. Coisa que eu não lembro de ter falado há muito, muito tempo. Em sétimo lugar, nós temos San Francisco 49ers. Conseguiu passar o carro aí em cima dos Patriots. Que é algo que tinha que ser feito mesmo. Fred Warner, melhor linebacker da NFL. Com boa margem. E o Brock Purdy tem jogado muito bem a temporada também. Brandon Ayuk. Vamos começar a jogar bola, meu parceiro? Tá na hora já. Começou já, tá? Já estamos em outubro. Outubro agora. Tá marcado no seu calendário para jogar bola, né? Por favor, que eu tenho você em tanta liga de fantasy, cara. Em sétimo lugar, nós temos o Buffalo Bills. Os Bills que estavam mais alto, mas tomaram um atropelo do Baltimore Ravens. E foi um atropelo considerável. A defesa não conseguiu encontrar. O Derrick Henry não conseguiu encontrar o jogo terrestre. Muitos problemas para essa defesa dos Bills. E ofensivamente também não foi um dia que as coisas deram certo para Josh Allen e seus Blue Caps, tá? Então, um dia ruim, mas ainda assim, um bom time que pode dar a volta por cima. Não acho que a diferença entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills seja o placar que tivemos no Sunday Night, tá? Eu acho que é bem menor, mas NFL, você sabe como é. Uma noite ruim de um lado, uma noite boa do outro. As coisas parecem muito diferentes. Eu acho que não estão tão distantes assim. Mas, o que tomou um atropelo, tomou. Em quinto colocado, nós temos o Houston Texans. Com o CJ Stroud jogando muito bem mais uma vez. Ganhando um drive ali que ele precisava da virada. Conseguiu buscar essa virada. Nico Collin jogando bola, muita bola mais uma vez. Falava que ele ia ser o wide receiver 1 em relação ao Stefan Dix. E é completamente isso que tá acontecendo. Joga muito a bola, CJ Stroud, Nico Collin, essa dupla aí vai causar problemas na UFC South por muito tempo. E a defesa também tem jogado bem. Então, é um dos grandes contenders da temporada. Em quarto lugar, nós temos o Baltimore Ravens, que parece ter se encontrado, né? Se a gente falou ali do Buffalo Bills, os Ravens conseguiram colocar o jogo terrestre, que é o grande ponto desse time. Conseguiu encaixar nas últimas duas semanas. Fez isso contra os Cowboys. Eu fiquei um pouco com dúvida, porque eram os Cowboys e tal. Queria ver fazendo contra uma outra defesa. Pois bem, repetiram o feito contra o Buffalo Bills, jogando muito bem também. E o Lamar Jackson conseguindo encontrar soluções também pra parte desse ataque. Quero ver quando ele precisar passar mais a bola nesse time do Baltimore Ravens, porque não tá tendo tantas armas assim, né? O Mark Andrews evaporou, sumiu. Não sei o que aconteceu com o Mark Andrews. Zay Flowers ali, um shot bait. Mas a situação não é tão boa pra esse grupo de recebedores. Se eu falei lá do Devante Adams, talvez pode chegar um Devante Adams aqui em Baltimore também. Vamos ver. Em terceiro lugar, nós temos o Detroit Lions, que conseguiu vencer o Seattle Seahawks com bastante potência e mostrando que é um dos times a ser contender, como a gente imaginava que fosse. Defesa jogando bem, o Aiden Hunt jogando muito bem, e o ataque é difícil de parar, viu? Quando tá naqueles dias de Ben Johnson, é difícil de parar esse ataque do Detroit Lions. Em segundo lugar, nós temos o time sensação do momento, o Minnesota Vikings. Sam Darnold MVP? Não sei, acho que ainda não, né? Vamos com calma nisso. Mas tem jogado muito bem o time inteiro. Acho que o Darnold talvez tenha sido o pior jogo dele da temporada. Algumas decisões erradas que fez com que os Vikings conseguissem voltar pro jogo. Até sofreram mais do que deveriam. Os Packers, na verdade, né? Sofreram mais do que deveriam, mas saíram com a vitória. Uma vitória em cima de um time que é rival. Um time que é forte. Então, parabéns pro Minnesota Vikings. Essa defesa tem sido uma das melhores defesas. Talvez a melhor defesa da NFL até agora. Em primeiro lugar, nós temos Kansas City Chiefs. E aí é Pat Maltz. E aí é Pat Maltz.